Há três meses que Cristiano Ronaldo não falava com nenhum jornalista. Em março, depois da derrota do Real Madrid frente ao Schalke 04 por 4-3, o jogador Meringue prometeu não voltar a falar à imprensa até ao final da temporada. Mas agora o internacional português quebrou o silêncio para falar em exclusivo com a bola. Ronaldo garante que são falsas todas as notícias de que está de saída do Real Madrid. Não tenho falado para nenhuma imprensa nos últimos tempos. Há agora uma exceção com a bola, apenas para reafirmar que são absolutamente falsas as notícias têm procurado criar conflitos entre mim e o Real Madrid. Estou muito feliz no maior clube do mundo e muito concentrado e confiante numa nova época cheia de sucessos. Repito mais uma vez que estou no melhor clube do mundo e é no melhor clube do mundo que quero voltar a ganhar. De férias em Miami, o melhor jogador do mundo pede tranquilidade através da bola e volta a assegurar que a relação entre ele e o Real Madrid está de boa saúde. Não falei com nenhuma imprensa nem voltarei a falar enquanto estiver de férias. Gostava sinceramente que parassem com as notícias falsas e me deixassem um pouco em paz. O Real Madrid e eu estamos muito bem um com o outro. Cristiano Ronaldo garante estar feliz em Madrid. O internacional português tem contrato com os merengues válido até junho de 2018.